A gente é mais forte na paz dos seus braços, donzela Mas é preciso que esteja na guerra Eu vi, eu vi, eu vi Quando eu vim viajando pelo coração do Brasil Eu vi que ia ser assim Na lama, na luz do momento Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Quando eu vim viajando pelo coração do Brasil Eu vi que ia ser assim Tudo junto de novo, trabalho novo De um diverbo de veracidade do povo E brigante inteiro como um ovo Eu vi, eu vi Quando eu vim viajando pelo coração do Brasil Eu vi que ia ser assim Cada qual no seu caminho, no seu eu cada qual Cruzando altiplano e centrais de veloz montaria Ficou claro que lariou o terreiro do dia E como cheguei primeiro Cantei a cantoria E nessa procissão de homens, nessa guerra Santa Maria, Mãe Terra Na procissão desses homens, nessa guerra Santa Maria, Mãe Terra Chora, Mãe Terra Chora de horror 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 E nessa hora, Senhora, Nossa Senhora Suscita teus cavaleiros cantantes E nessa hora, Senhora, Nossa Senhora Suscita teus cavaleiros cantantes Quais quixotes Quais quixotes Quais chicotes A estar lá Em nossos momentos A estar lá Chora de horror Chora de horror